Vou começar a conversar com vocês do seguinte maneira. Alguém aqui já teve uma ideia? Uma grande ideia? De mudar o mundo? Bem? Vamos lá, deixa eu dizer que tem muitas boas ideias. Eu vou trazer para vocês uma boa ideia de estar mudando a saúde no Brasil, que vai mudar a saúde do mundo. Chama-se laura-cote, ou o bom laura. É um bom objetivo de inteligência artificial para perder riscos e gerar alertas de hospitais. Basicamente, que a gente está falando aqui, é tecnologia acessível, barata, que vai estar influenciando a saúde do Brasil. Bom dia. Mas tem boas ideias derinação industrial para porque eles ficam lidando? Nên? Beba na cidade. O que? T have-se olhado lá um passe, ô e quando? Um passeio. Um passeio, Kato. E se despengoisse. Deixa eu contar para vocês, eu usei uma frase aqui da música que eu ia tocar no vermelho, quem que encoraja ouvir o amanhecer no pensamento? Essa pequena estrofa, eu provoco para vocês, como eu venho lá no começo, se vocês tiveram já uma boa ideia de transformar o mundo, se vocês tiverem a coragem de implementar pura CTI prática, alguém que trabalha com os professores de Deus? Pode, vai ver um público bacana. Vocês podem se imaginar, vocês podem realmente criar uma nova tecnologia, de novo já, com a gente da hora, de novo. Uma tecnologia exponencial, que pode estar trazendo novas conduções de forma barata e eficiente. Eu vou passar para o que eu sou fazer hoje agora. Eu sou já que ele sabe. E antes de justificar qualquer coisa, eu quero dizer que é um aluno para nós todos aqui, do lado da escola. que está realmente concentrado por um amigo do Caterno, que é um membro da equipe, e é o cara que viveu a nossa comunicação, as redes sociais, que nós sabemos explicar muito dele, sobre o que há uma aula, sobre o sonho de uma aula, e eu não consegui responder perfeitamente as perguntas de vocês. Mas, eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, eu tenho que me desculpar. Sinceramente, eu não vou estar presente, eu não vou estar fisicamente presente. E achamos poder, com a equipe do Membro, fazer esse vídeo, também vou poder falar um pouquinho com vocês, e pedir as minhas sinceras desculpas por não estar pessoalmente no Membro, mas estar em espírito, estar em energia em vocês, e atendemos algo público nisso por não ser livre, e mandando ele tratar junto de vocês. E eu mesmo quero justificar o motivo como nós estamos presente em fazer essa evolução. Tendo as questões particulares, a gente não se põe nas redes sociais para poder respeitar os eventos da Justi, e as melhores condições. Uma das coisas que eu tenho no Brasil do mundo, e que agora não será mais sem medo, e como eu estou falando publicamente, vocês são os primeiros a saber de onde não, é que o motivo de eu não estar presente, eu não tenho que participar com vocês, e com o momento de vocês, é este. Essa é a maior impressão. É a minha vida. Ela nasceu na segunda-feira dessa semana. Eu não tenho que ser essa parte de trás, que eu consumou, projetos, uma empresa, projetos de indivíduos e direitos. Mas é toda a pandemia da tração. Então, acho que isso não justifica uma ausência, mas isso fica o último, que eu não estar basicamente em vocês. Ok? Bom, fazendo um gancho de nosso assunto, e, novamente, agradecendo o convite e a confiança de todos vocês, eu quero fazer um background rapidinho sobre o porquê que nós estamos aqui hoje, porquê que a palavra está representando a inteligência artificial ao nível dessas proporções que vocês estão assistindo, que vocês estão participando, mas, principalmente, mostrando o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos. O vídeo vai trazer uma organização mais propriedade sobre esses assuntos, sobre os detalhes, mas, antes de qualquer coisa, eu vou deixar explicar quem eu sou nessa história da vida. Eu sou um hakeartianista. Eu morro desde os meus 16 anos de idade. Eu sou completamente envolvido, principalmente, o seu escritor é que eu tinha muitos anos. Hoje, eu sou um homem de vida e direito na realidade. Mas, ao diante, quando eu dei a gente inteiro, eu aprendi com tecnologia. Durante muitos anos, as empresas me contratavam para investigar quem era o pessoal da doze dentro dessas empresas. E eu fazia a construção de tecnologia, e eu não usava especificamente a inteligência artificial. Eu usava algoritmos. Eu construí uma série de algoritmos, que eram vírus de computador, e que usavam essas ferramentas para poder executar os meus trabalhos. E foi isso que eu fiz durante a minha vida toda, com a escultura de muito tempo. A questão é que, no ano de 2010, aconteceu um evento adverso, que fez com que tudo isso mudasse. Fez com que eu tivesse de usar todo o meu conhecimento, todo o meu espiritismo, numa área que eu não fazia nem ideia de como funcionava, e eu nunca tinha penetrado nela de diferentes maneiras. Bom, essa é a parte da história. Quem me conhece sabe que eu tomo um pouco a respeito. Então, eu vou compartilhar com vocês, agora, uma animação feita pela comunicação infantil, que gentilmente conta essa história com vocês, 24 minutos, e vocês vão entender o porquê de tudo isso é assunto. E eu volto na sequência para falar um pouquinho mais sobre ele, sobre o que ele vai apresentar com vocês, hoje, na sua vida especial. a ser estupida por todos nós. Meu Daniel Alva, que eu vivo no mundo de estrelas. Para passar do tempo, eu fico imaginando um mundo diferente do outro. Aqui nos calos de Deus, e existe um algoritmo de um capaz de falar em nós, que eu chamo de algoritmo da vida. E nada a minha fé é de que um jeito divertido de resolver diversos problemas, uma forma de um brilho que querem para ajudar as pessoas. principalmente, aquelas que contam o risco de morte em hospitais. É, acho que a igreja tem que ajudar os outros, que não vai. Ele é um cara muito legal, daqui a pouco, eu vou dar uma fantasia com a população. Antes, precisamos contar um pouco sobre minha história. Mas, parece, precisamos contar no ano de 2010. Eu estava tão bem, antes daquela cancha de água quente, por mim, que teria uma cara fome. Mas a luz não esteja muito formizada. Eu não digo que ele estava com isso. nasci antes do tempo. Com apenas 440 gramas, tenho um organismo frágil. Mas, felizmente, tinha um monte de gente preocupada comigo. Os médios enfermeiros não ocupavam esforços. Eram muita gente que, como eu, precisavam de ajuda. Mas eles faziam o impossível. Davam tudo de si, para cuidar da gente. Também pude acompanhar de perto a certeza de meus pais. Mas, eles ficaram lá. Eu e todo o meu lado. Estavam um pouco atensivos. Mas, seus dentes também. O problema, é que uma organismo frágilizada, acabou sendo algo de uma infecção. Eu precisava de mais informações. Seja logo que por isso, aprendi que ainda é muito importante na minha saúde. Queria poder mudar toda essa situação, para que meu pai e minha mãe nos apresentam aquilo que fez. Não pude ajudar meu pai. Sua razão de morrer, a partir da nossa situação, foi encontrar um tal algoritmo, lá no começo. Aquele que precisava vidas. Foram muitas noites, no claro. Tentativas e erros. O que mais ajudava, é que ele não desistiu. E ainda, contagiou muita gente com essa ideia. O que é que era apenas uma ideia, hoje virou uma ideia. Não, não. O mais legal, é que muita gente também se convicou para ajudar. A arte conhecção. Qual foi a inspiração, para que meu pai já comece seu grande projeto? Eu sigo. Esse projeto, foi chamado Robo Laura. E seu objetivo, é gerar pessoas, e ajudar personagens na saúde das suas notícias. O Robo Laura, será um grande aliado, no combate a sexo, e uma grande ameaça, para o cliente hospitalar, o cliente hospitalar, na matéria de casos de infecção, generalizado, para uma casa, como os festos de admissão, coordenacionada, adivinada infecção, deixando outros dados do corpo vulneráveis. O Robo Laura, também igual a saúde dos presentes, onde a inteligência está disponível por muitos anos. Sinto que o Robo, é um serário para evitar eles, e conseguir identificar as sexas, antes que seja mais demais. Por isso, ele pode salvar muitas vidas. Incrível, não? Eu fiquei de pé com todos profissionais da Sílvia ajuda. Sei que o robô será muito útil. Seria muito legal todos os outros pais que devem ser tratados para assistir a minha vida. Assim, quem sabe, o fim da minha história poderia ser reconhecido em muitas outras. Obrigada, cara. Não me deixarei. Mas eu tive tudo para o presente. Essa é a nossa observação. Essa é a história do Jacque. Essa é a história da gente que vive esse motivo que está aqui, esse motivo de brincar com essa empresa. A gente que vive, pode que é o meio do cantor através da tecnologia. Todo mundo sabe que essa situação é o nosso país. Então é uma das melhores funções. que sabe, que a pessoa não carece de recursos, carece de... E, tipo, situações aí que não tem o caso de ficar chorando e tentando achar um papo. Assim como o Jardimense. Ele não tentou achar um papo. Depois que aconteceu esse evento na vida dele, depois que teve essa ideia, ele falou assim, eu não quero que isso aconteça por mais do queijo, tá? A SEPs, a meta causa de 55% da totalidade dos hospitais do Brasil. Ela mata 6 milhões de pessoas no mundo. Ela atinge, né? Ela ataca 30 milhões de pessoas no mundo inteiro, todos os anos. Ela mata mais que a câncer, mas ela não é uma uma síntese tão divulgada para que não saia das manchetes. Inclusive, teve alguns artigos que não gostam que acabavam a pensar sobre SEPs e mesmo assim, a gente não ouve falar. Quem aqui já tinha ouvido falar de SEPs? Tá? O meu percentual já é um pouquinho maior que o nosso padrês. Mas mesmo assim, todo mundo sabe, né? com essa SEPs e o nosso lado montar. A infecção tinha realizado. É uma resposta para o nosso privado. É uma resposta para o nosso serviço. Não há inalação ou alguma coisa. Então, onde eu for, aí é o seu lugar. Uma coisa, duas, cada dois, um minuto. O meu pessoal. Agora? Obrigado, esquecer. Não, vamos almoçar, onde eu volto? Agora, vou contar para você uma situação que o pessoal vai avançar. Só deixa eu avisar uns para os outros e a lágrima. O que você está no hospital, se sabe que o próprio organismo está tentando desmatar. E se sabe também que a cada um uma hora as duas chances de falecer virar hora com o aumento de 7%. Mas, infelizmente, os recursos atuais com a população do nosso hospital, os hospitais, os médicos vão demorar 13 horas e 40 minutos para identificar essa doença com o assílio e aplicar a meditação. O que você tem com o leito do hospital imaginário? Qual é a sensação de desespero que você tem? Então, essa é a realidade que a gente tem no Brasil. Nossos estudos, que tem o leito menos dados no leito com o áudio é que normalmente esse leito é de 13 horas e 40 minutos de descobrir a infecção e tratar ela com o medicamento correto, o medicamento necessário. Mas assim, como um só? Beleza, eu sei que o problema que tem, eu sei que o problema que tem a saúde hoje, mas e daí? Como vocês resolvem isso? Como é que vocês estão ajudando? Fica o sonho de legitimar o nosso projeto deve estar realizando. Vamos dar uma explicação bem simbólica, vocês, tá? Como a gente nivelar e todo mundo entender? Imaginem que vocês estão com um carro, um carro lá com um motor super potente, com muita tecnologia da casa. Se vocês estão viajando, de repente tem sempre uma luz no painel. O painel do carro, do barco, sendo o que dá como um motivo de problema. O que que se faz? O primeiro é que o Fakens O, ele deu um sinal de que a luz do óleo é sedentro, tem que trocar o óleo. Mas imagina como ele colocou um pouquinho mais, você sabe da tecnologia do motor, os automóveis hoje já está um pouquinho além. Hoje, se você parar o carro com a neve com a gestão e retorno e você olha para ele, é difícil de saber o que tem que fazer. Você abre o avô o carro e sofre uma velha questão de formalidade. A escola do balanço é muita coisa. Aí se enxerga o negócio e o que ele faz? Ele conecta um aparelho no motor e faz um negócio que diz para ele o sófato e diz exatamente o que ele tem que fazer. Sim, normalmente é isso que a gente faz no hospital. tem um sistema na área que está lá no hospital e quando sejam guardadas, ele conecta, como já disse que falou, é um vírus, um órgão, ele entra, retira todos, retira não, analisa todos os dados do hospital, os sistemas que nos trazem todos, os dados clínicos, os exames, a farmácia, conecta com isso, joga numa matriz e o algoritmo analisa a doença e diz veja esse paciente aqui, que esse paciente é o mais crítico. Ele gera um alerta e diz o primeiro para o médico analisa que é essa situação. Se imagina uma população no hospital de entre 100 a 300 leitos e o médico vai fazer o seguinte, vai passar leito 1, leito 2, leito 3, leito 4. imagina se você é o último leito, se você é o leito 3, e o psicólogo do lado, e você está, consegue buscar qualquer outra situação orgânica. Só nem esperar e olhar todos os últimos pacientes que não estão contrários com você, não, a aula já vai direto, nós já estamos opinando na inteligência artificial, está calculado e diz qual é o paciente mais crítico. Não se pode ver no cada aula, a gente fala por que a aula não rompou? Ela não rompou o autor mesmo, ela não tem o corpo de ciberdef, o corpo físico, é um sistema que usa, tem órgão central, então, o alcolítico central, que vai falar pelas coisas com o cérebro e vários outros livros, sistemas, livros, serviços, que auxiliam ela nessa função. Então, por isso, ela chama que a aula não rompou, tá? Ela vai coletando esses dados, dados da farmácia, dados líquidos, os exames, minérios e dados, analisam o discólogo, que é o mais crítico. Então, lá, quais são dados? Acesse todos os serviços digitais, todas as máquinas, e o e-mail tipo. Não sei se todo mundo aqui é internado, mas se sabe como se está internado no hospital, eles divulgam vários sensores, vem fazer coleta, vem medindo a temperatura, vem coletar suscrito, fazer exames, você está recebendo uma identificação, e tudo isso faz parte do tratamento. Todos esses dados, mas também, mais, na internet das coisas, você pode coletar eles e analisar. Hoje, na maioria dos 300 mil cidades que a gente tem no mundo, esses dados são perdidos. Eles são como sistema que ficam lá, apassionados e esquecidos. Hoje, com a tecnologia cognitiva, a palavra, a gente consegue poder entrar, esses coletar esses dados e fazer alguma coisa com eles. Ela vai contratar os registros dos pacientes, cavar esses sistemas, isolar os dados de alguns suspeitos, ou com alcoólogos, e avisar, nos casos participaram dos estérios. Hoje, a gente não está trabalhando só em cima da sete, a gente está trabalhando em qualquer discussão pertânica. Então, toda vez que você estiver no hospital, você piorar, ela vai gerar uma alerta, uma alerta, uma alerta, uma alerta, uma alerta, e esse cara vai ter rápido, muito lindinho. E a gente ativa, como que ela avisa, a velha, a funcionalidade, é uma chamada ansiedade para a aula. E é aqui que o pessoal está confiando, dá uma beleza e um sistema que sempre alarme, suma, sem fazer nenhum escardalhaço no hospital, a gente consegue avisar exatamente todo mundo só através do pouco preventivo, quem quer um pouco preventivo. Da mesma maneira que essa TV, que não é linda o mal, essa TV fica, o nosso teste para a gente fica com uma satisfação, ou os pós-pós para o hospital. Então, todos os empreendedores, todos os médicos estão passando o seu corredor, todo o tempo. e eles acabam olhando. Se o baileal está verde, ok, a laura está tranquila, não precisa cozinada. Se esse baileal começa a envolver de cor, no caso aqui, com o amarelo, que ele fica em edição, eles já sabem que no caso aqui, eu olhei o 324, eu tenho a instrução. E eu tenho o laura, embaixo aqui, eu fico toda a sequência, todos os treinos desurgentes quando a lei tem que olhar. Se ela for ver, é a participação da idade. Então, eu tenho que correr lá do leito G9, G19, porque todos, né, e aqui, nesse quadro, eu tenho que participar do ícone, eu já vou saber qual que é a discussão da onda da pneumonia dos dados. Lembrando também que a Laura trabalha com a questão de a falta de dados. para ela ter um dado. Então, se o enfermeiro esquecer, esquecer a mudada, retirou a temperatura quase dentro, esqueceu que ela vai ser isso, ela vai dar uma alerta, uma alerta também, vai gerar uma alerta para o caminho, faça a dependência do que ele também tem dados. Uma coisa, olha, vocês podem ver o painel de um dado, tá, fica ali, e dessa mesma maneira, tudo acontece, essa é a nossa interface, e depois da Laura com todo mundo. Ninguém mexe na Laura, ninguém precisa inserir dados na Laura, ela faz tudo automáticamente, ela coleta os dados, ela dá o alerta, ela inclusive treina a população hospital, de porteiros, de médicos, através desse mesmo da ideia. Então, uma vez que a gente faz toda a conexão, que é PPM, e os digitais, tá, fez a conexão, fechou, ela, desde esse álbum, em um plano da aeronfécia, tudo praticamente só aqui, tá, então aqui é a maneira de se fazer para ela levantar no chão central. Caso, tá, uma outra funcionalidade que a gente tem, se por um acaso, vocês sabem que às vezes, em 3DGT, já que nós falamos isso, a incubadora, ela olhinha, ficava, emitia um alerta, emitia um ruído, dizendo que os dados dela estavam com ela. O que que acontecia? O enfermeiro passado, ele tinha outras presentações para fazer, ele, lá, só desligava o alarme da minha ventiladora. E ele percebeu isso, ele foi questionado, falou assim, ó, o que que está acontecendo? A não, isso é normal. O que que ele fez para resolver esse problema e ignorar os alertas, e ignorar os alarmes? se o alarme for eliminar e passar no tempo X, né, da uma mamadia, que a mamadia já escutava com o avô, o tempo que era para acontecer aquela edição, ela sai das paredes do hospital. Como que ela sai? Ela, através, né, não é um aplicativo, através do browser, do web, ela manda um SPS, um e-mail, e escala tudo isso. Então, vamos, ele, reverberto, não cumpriu a parte do tempo que ele vai acontecer, a Laura vai escalonar e vai chamar o médico. Se o médico, porventura, não fizer uma bebida, uma situação, ele vai escalonando, vai escalonando, até chegar na diretoria do hospital. E ela vai fazer isso se for necessário, tá? O que tem toda a vida é importante. E aqui, a gente não tem o que falar que a Laura não é que é um aplicativo que ela vai funcionar com qualquer tecnologia. Pode, tiver um celular que recebe o SPS, ela pode estar acessando e fazendo isso. Eu imagino que vai dar com o dashboard, porque, você não pode só cobrar, você tem que empoderar os palentos, que essa é a nossa, o nosso barco, né, empoderar os palentos. Como que a gente empoderar os palentos? O médico, com o seu celular, o outro barco, se ele receber uma marca, ele vai ver lá qual é o leito que ele tem que atender. Quando ele chegar nesse leito, através dessa funcionalidade, quando ele escolhe, ele acessa aquele paciente e sabe tudo o que é a condição com ele. Então, ele já vai também preparado naquela situação, ele tem todos os quais, qual foi medicamento cuidado, quando cuidado, qual que é a evolução do SPS, a declaratura dela, o que é o sustento dele com alguém, então, a gente também dá uma base para que ele possa se sentir mais seguro para tomar uma decisão. Ele não vai ser, ele não vai lá, já vai preparar. Como a gente está fazendo isso? Para levar essa tecnologia a maior número dos usuários, o problema do nosso, o tema da MAURA, é que a gente não quer ficar rico com a saúde do Brasil. A gente vai ficar rico, que sabe disso, a gente tem um sistema super, além das equipaturas, mas a gente pode proar a MAURA para todos os cidades que estão no próprio do Brasil. Então, a gente criou a campanha do MAURA, que tem esse objetivo, a carregura, para poder levar MAURA para todos os cidades que estão no próprio do Brasil. e assim, ele tem um objetivo de até 2020 diminuir 5% as partes que o Zé no Brasil. Então, isso que eu falo para vocês, quem é que é deve, quem faz o que faz o que é que se tem, você presta atenção na saúde, nas nossas partes aqui. Se não utilizar, para toda a saúde do Brasil, tecnologia de conta, acessível e eficiência. Ele não quer ganhar dinheiro com as necessidades básicas do Brasil. E isso dá para ser o que? Para poucas necessidades básicas do Brasil. Saúde, educação, segurança, tudo dá para ser implementado nessa mesma tecnologia. Quais são os resultados? Lembra que no mês aparece a palestra para vocês, da agonia, a gente ficar 13 horas, 40 minutos esperando, para ser atendido, não só ser atendido, mas para ser que é diagnosticado e tratado? Muito bem, com a Laura, a gente já está diminuindo isso para 3 horas. Então, vocês imaginem, vou falar para vocês, se a cada 1 hora a chance vira a hora com ao menos de 7%, você imagina qual é o ganho se baixar de 3 horas e 40 a 3 horas. E isso está apontando muito para os resultados para a gente dar. Vou contar um pouquinho rapidinho da história que é só para vocês entenderem, tá? Então, na inovação das assistências do Antônio Jackson, qual foi a motivação dele, para pensar tudo isso, a gente começou em 2016 e plantou, colocou a Laura um morro em dois postos no Hospital Nacional das Graças, que ela estava tomada ali. em 2016, a gente lançou a campanha sobre o Instituto Lauro, a gente já liou alguns projetos, tá? Foi reconhecido da Pfizer, do PESA, do Sul, enfim, já ganhou também em 2005, a gente já saiu da Companhia de São Paulo, já deu uma matéria do Tratado Nacional, então, essa posição já é grande esse Instituto Lauro, isso, em meio de 1 ano, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Deu uma palestra com a gente em Fortaleza, estamos aqui na Cruz Parna, tá? entre os pais, como eu esteve, sempre na presença, e agora, as quatro vezes, ela faz, a Patéria com a Ulterânea, que vocês, aqui, a Comitada Grande, é a nossa grande embaixadora, que, você ainda não é para o programa, você ainda não é para o grupo, ela é a causa da saúde, e ela virou a nossa embaixadora, ela adotou a nossa causa, consultando o projeto, sabe, que isso vai fazer as diferenças de tantas pessoas, que ela conseguiu uma reunião, a gente foi apresentar isso lá em Brasília, em uma plenária, apresentou um projeto, ela desenvolveu um projeto, fez uma reunião com o Ministro da Saúde, então, essas são as maneiras de a gente disponencializar cada vez mais o projeto, então, tudo sem que a gente realmente quer salvar vidas, não é só até o nosso livro, a nossa hashtag, inclusive, um vídeo para vocês compartilharem, tá, entra na nossa página lá, e compartilha, esse ano, a gente já foi selecionado, ganhou um prêmio para o nosso ODS, o SES, então, os objetivos dos movimentos vão ser sustentados da ONU, então, a gente segue a troca, e defende as ODS, como uma maneira de realmente mudar o ODS, tá, demos uma palestra também, tá, 11 secretários, que vieram do Congresso aqui, com a equipe mais competitiva da ONU, e a gente trabalha sempre bem com o JetTank, que é a maior competição de startups que tem, causam impactos sociais no mundo, tá, e a gente vai defender o Brasil, a gente vai defender o Brasil, que você coloca em Lógico e em Janeiro, com o Rio, com as 35 empresas, tá, a gente já está em mais cinco hospitais, né, a equipe do dia, a gente está tentando o primeiro ano também, para o nosso ano, já articulando algumas, algumas frentes, aqui, para implantar lá, para ajudar vocês aqui também, e agora, a nossa última grande prioridade, é que a Laura vai conectar no sistema de paz, de saúde, e coletivo, então, o que a gente vai fazer? a gente vai cuidar de uma cidade inteira, gerando alertas, para qualquer epidemia, qualquer causa, então, a gente fala, a partir do momento que o Matonho, hoje, tiver, fizemos uma gravidez coletiva, e esse sistema oferece qualquer hospital da rede, automaticamente, o pessoal cuida todo o planejamento da saúde, vai saber disso, vai poder se preparar para receber com a banho, e vocês sabem, tem uma série de eventos que ocorrem com a alta gravidência, vários estudantes que tem que ser feitos, que tem que se cuidar, então, isso, a Prefeitura vai permitir, não só uma análise, e um atendimento, as situações de risco, mas também, principalmente, um melhor planejamento, onde a gente vai, a Secretaria, a Prefeitura, vai poder se planejar melhor, e maquiar, e ver aonde ela tem que dar mais proteção, tá, na hora de, como eu falei, não sei lá, a gente começou um hospital, em 2016, isso, em 2016, e dependia, por volta, os veículos e 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 os veículos hoje, com a aula da Prefeitura, em menos de um ano, a gente contribuiu para 3 milhões e meio de pessoas, aí que vocês entendem o que é uma tecnologia exponencial, sem ter que conectar, comprar servidores, enfim, nada a mais, com a mesma tecnologia, a gente hoje já tem 3 milhões e meio de dentro, tá, é por isso que o futuro vocês provoca, vocês pensem, esse conhecimento, não fiquem restritos a só uma, uma necessidade básica, não a um produto que não vai poder ser escalonado, não vai poder, eu vou cumprir, sem ter que investir em 2 milhões, de maneira, valorizar, então, uma, um local para 2 milhões, toda a seguinte, para todos, mas toda a nossa, não deixe essa provocação para vocês, eu estou aqui no palco principal, vou ficar filmando aqui, refletindo, o que vocês podem fazer, e refletindo, naquela primeira fase, também, no abonecimento, para saber, como cumprir, uma grande ideia, que eu sei, que vocês podem entender, sempre com vocês, com tecnologia, tudo o que vocês vão ver aqui hoje, no dia da pandemia, tudo isso, vai influenciar vocês, na própria ideia, isso vai animar, vai crescer, vocês vão ficar, bem-vocados, aí, tudo se promoveu aqui, mas não esqueçam, o dia da manhã, amanhã, é um dia que, realmente, muda, a gente brinca, a gente, nossa semana, começa, hoje, hoje, vai ver se consegue, Camila, vai ver se consegue, para vocês também, semana, já está começando, sábado, porque não tem tempo atrás, o mundo está cheio de problemas, só basta vocês, encontrar nenhum problema, muita gente tem, que resolver isso, beleza? Obrigado, a atenção, para vocês, se eu disposto, aqui a qualquer pergunta, vamos aí, uma abração. Felipe, olá, primeiramente, eu tenho duas perguntas, nas plantas, ele vai ser agradável, para poder valorizar vocês, pela minha ideia, eu sempre apresentei, essa questão, como você falou, de não criar uma solução, para seguir, para ganhar dinheiro, de empolgir, do valendo, das pessoas, pelo bem-estar, e eu também, eu sempre entrei, com vocês, com o mesmo negócio, que é grande isso. A primeira pergunta, é super considerada, mesmo que eu tenho entendido direito, mas ela, baseada nessas informações, ela, ela, pode acontecer essa infecção, vai acontecer essa infecção, ou já está acontecendo essa infecção. A segunda pergunta, é de forma técnica, porque sou programador, todos programadores, têm essa, por exemplo, de saber, como que funciona. Vamos supor, em vários hospitais, em vários sistemas, em vários tipos de equipamentos, dentro desse hospital, base, nos exames, e tudo mais. existem, a integração, do sistema da LAL, e do sistema do quadro, de que forma, assim, a NMT, refusão específica, ou eles, comunica, facilmente, com qualquer equipamento, ou qualquer sistema? Tá, perfeito. Bom, a primeira pergunta, é a questão da, de como a nossa, uma vez, isso já está acontecendo, na síndrome, se relacionar, se envolver, e se envolver, o passado, por exemplo, e o futuro, basicamente, uma série de síndrome, de doenças, que tem protocolos, a mulher, a gente consegue esse protocolo, se você tem febre, é assim, se você tem febre, se você tem uma discussão, sei lá, a pupila está dilatada, você está com escoréia, você está, não está criando as ideias direito, isso é um protocolo, já é um passo a passo, aconteceu esse passo a passo, e você se promoveu, assim, a melhor doença, então, você já está, né, o que que a palavra passa? A sepsis, no caso, esse foi o nosso momento, desafio, ela é silenciosa, então, ela tem uma séria, uma lista, e, 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 equilíbrio, e, e, e aí, e, 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 que ela analisa isso, da inscrito Saturday, então, se ele, apresenta uma loja naturalização direta, e o porquem, desses padrões, ela já se analiza. Quando? Ela vai se analisar no futuro. Ele pode desenvolver, se, digamos, só um desses atos tivesse em alterar. Se precisar alterou, ela vai dizer o que ele pode ter para desenvolver a doença. Ou se a evolução dela é muito rápida, se todos aqueles seres atingirem rapidamente a evolução deles, ela já vai conseguir. Veja que a doença que está muito grave, ele já deve ser aberto para o protocolo quando está muito tempo. Então, assim, qualquer mínima alteração, ela já se analiza. Então, a gente vai trabalhar com isso aqui. Todo paciente precisa ser olhado. Se ele dá uma alteração, ele tem uma cirurgia de atenção nessa parte. A questão da proteção. Sempre tem que ir em problemas de proteção. Só que a gente parte com o seguinte princípio. A gente conecta uma quantidade de dados. Então, a gente fala assim, o hospital mais simples hoje que a gente tiver no Brasil, se a gente tiver como dentro de uma bandida em céu, ou um morto, ou alguma coisa assim, a gente está indo para educar os dados não escutados. Então, se a gente não precisa estar educar os amandados, mas se tem que estar no meio do outro. A gente também deve fazer um momento de uma cidade cheia, de um monte, então, até com os casos que está hoje, a gente não tem que ter um sistema de remédia, totalmente não usado, para que possam as acessas essas coisas assim, a correta de dados, de um momento, de um momento, e ela possa dar isso aí. Então, também as maneiras que a gente faz com eles são de uma dificuldade. Então, o governo tem que ir em uma dificuldade, não poder, não sei onde é uma coisa. Beleza? Beleza. E mais? Beleza. Mas, Felipe, eu tenho como falar, você falou que você não tinha visto uma IÁ, Certo? Essa IÁ, vocês estão provavelmente utilizando também o positivo, pois tudo, ela é baseada em qual ritmo? Em qual o vencer do autorado, se você respondeu com vocês. Primeiramente, sim, a gente tem um grupo de proprietários, tá? É desenvolvendo o nosso, que a gente tem as instituições de dados, mas que a Polícia Rocha, ele começou a trabalhar com a gente, aqui, lá, em 2015, no primeiro ano. E agora, nós vamos fazer o mestrado dele, um pedaço do mundo. Agora, o ano é, finalizando o mestrado, e realizando o impacto. Então, nós somos um grupo de repositórios, a gente não usa nada de repositórios, a gente não usa nenhuma lei, de um outro sistema, de um outro ponto, de um outro ponto, de um outro inteligente, que é a própria parte de nós, tá? A apuragem que a gente está metido, ele, agora, nesses primeiros digitais, pelo mais que eu poder ficar, sem ele interpretar, quanto antes, a determinação dele, tá? Mas, quando a gente roda uma regressão, a primeira possibilidade é uma regressão, que pega todos os dados deles, que já foram sinalizados nos sete, que é uma regressão, e roda uma regressão, quanto valorou ele ia fazer uma regressão. E a gente consegue, inclusive, indicar casos, né, que eram a falecer, né, nesse passado, no setal, que é o áudio da regressão. Então, a gente é mais difícil, o próprio óbvio, o óbvio da regressão central, já tem, já tem um ano lá no dele. Então, é esse mesmo, a gente está tentando a lembrança agora. A questão do passado dos dados do setal, deve ser, em outros casos, que foram alertados, a gente deve entrar ali. Então, a gente tem uma praça de 5%. Mas, as casas, que não foram alertadas, acho que também é realizado. a gente tem que ajudar, a gente tem que ajudar, a gente tem que ajudar. A gente tem que responder, vai. Mais alguém, pessoal? Acho que é isso. Agradeço mais a vocês aqui, o pessoal. Se precisarem, qualquer dúvida, se quiserem, para ir em contato, se quiserem, uma ideia, a gente tem uma plataforma bacana, para poder ser realizada. Ideias sensacionais. Se inscreve com a gente, em contato no Facebook, e lá, ou lá, ou lá, ou lá, compartilhe, dessa maneira, se vai concluir, quando a gente chegar, cada vez mais, as pessoas, um salvação mais feliz. Um abraço. Até.